Olá, você que é seguidor do atual, a nossa equipe fala aqui do bairro Alvorada, zona oeste da capital. É desse local que nós iremos passar para você, seguidor do atual, os principais destaques desta segunda-feira, manhã ensolarada, e a gente está bem próximo também de uma delegacia, que é a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Nosso principal destaque é oferta de emprego. Quem está em busca de emprego, a Secretaria de Estado do Trabalho oferece 562 vagas para trabalhadores com experiência em vendas, em enfermagem e também cozinha. Os interessados devem se inscrever na sede da CETRAB, na Galeria Mais, que fica na Avenida Djalma Batista, entre os shoppings Plaza e Amazonas. É preciso levar documentos pessoais e certidão que comprove a experiência. Você também confere com a equipe do atual que pesquisadores do INPA denunciam a agenda de morte do presidente Jair Bolsonaro na política ambiental. Saiba por quê, lendo os nossos materiais. Equipamentos agrícolas repassados pelo governo do Amazonas, a Prefeitura de Boca do Acre, estão há seis meses parados em um galpão naquele município. Vereadores desconfiam que o material será usado no ano que vem em campanha eleitoral. Mas não tem jeito mesmo, né? Força-Tarefa pede multa de um milhão de reais para Amazonas Energia por falta de energia elétrica em Iranduba e Manacapuru. A gente tem acompanhado isso há mais de duas semanas, o sofrimento de moradores desses dois municípios, aliás, de um outro também, chamado Codajás. O governador do Amazonas, o Wilson Lima, firma parceria com o Acre para atendimento na saúde. Você vai saber que parceria é essa que ajudará os dois estados. Aqui no Alvorada, onde nós estamos nesse momento, o trânsito é tranquilo. As ruas principais de comércio, como essa que você vê aí, semáforos em funcionamento também. E nós agradecemos a você, que é o nosso seguidor, e que nos dá a sua audiência nesta manhã. Fica conosco. A qualquer momento estaremos com outras informações. E já, já, uma informação sobre um grupo criminoso que foi preso e que uma das pessoas presas, funcionária de uma agência de viagens, vendia bilhetes de viagem, depois apagava do sistema da empresa, e o fato é que gerou mais de meio milhão de reais em prejuízos para a empresa. Qualquer momento a gente está voltando. Atual e você, compartilhando a verdade. Atual e você, compartilhando a verdade.